A Segunda Guerra Mundial aproxima o Brasil dos Estados Unidos. Junto com as bombas, vem Walt Disney e seus personagens, que morriam de medo do nazismo. Branca de Neve e a Gata Borralheira ganham versões musicais em português. Braguinha lança uma contra-ofensiva musical, inaugurando uma nova fase em sua carreira. Persão brasileira, roupagem nova para velhos conhecidos das crianças, que longe dos campos de batalha, habitavam um mundo colorido e sonoro das histórias infantis. Seu dia feliz vai chegar Que importo a vida de a dor deitar Se o sonho de um deitar É que eu gostava mesmo muito dessas historinhas infantis, não é? Então um dia eu resolvi musicar algumas que já existiam há muitos anos, não é? Como o Chapeuzinho Vermelho dos irmãos Grimm. Eu apenas fiz em verso e musiquei. Porque as histórias infantis são todas feitas em verso. E tem música, não é? Para minha rapazinha que quer saborear Os que tu diz que a mamãe quer me ofertar Eles me convidaram para fazer a versão do Branca de Neve e Gata Borralheira. E eu fiz a versão para o cinema das duas. Agora eu sou a mais bela de todas. Esta canção que eu canto Fala só de você Fala do seu sorriso Do seu encanto Sabe por quê? O amor veio cantando Esta linda canção Fala do seu encanto Fala do seu encanto Fala do seu encanto